O dia de som nunca eu voltei pra ela Com o rabo entre as merdas se abriu um rio Me lembro que era fevereiro, dia abril Chovia canivete e a vaca do cio Aquele dia boa, cadete o seu rabo Eu mordia a língua, fluia bem a pé E teve muita água que não beberia E eis que a montanha veio a comer Um raio caiu sobre minha cabeça O rico entrou lá no reino de Deus E o padre não soube nem da missão de isso Eu me agenderei quando eu chusei aos meus No dia em que voltei o mar virou um sertão E tem pra sobejado pra mim que cuspire Pra meio entendendo uma palavra é vasta O rei voltou lá no reino de Deus Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui No dia de São Luca eu voltei pra ela Com o rabo entre as merdas se abriu um rio Me lembro que era fevereiro, dia abriu Chovia canivete e a vaca do cio O rabo entre as merdas se abriu um rio Naquele dia porca até doce no rabo eu Mordei a língua, fluia bem a pé Também bebi da água que eu não beberia O rabo entre as merdas se abriu um rio O rabo caiu sobre minha cabeça O rico entrou lá no reino de Deus E o padre não soube nem da missão de Deus Eu me agenderei quando eu puxei aos meus É o dia em que voltei o mar virou no sertão E o reino pra seletário, pra venido e dispi Pra meio entendedor Quando a palavra é vasta O rei voltou atrás Olha eu aqui O reino de Deus Como o rabo entre as merdas se abriu E o rabo entre as merdas se abriu Todo dia de São Luca Olha eu aqui Olha eu Olha eu Olha aí! E conheço bons amigos e compositores como eles. Obrigado, gente. O intérprete, mas olha...